Boa noite pessoal, aula do dia 13 de novembro de 2022 de Fisiomecânica da Locomoção Terrestre do PPG de Ciências do Movimento Humano. Vamos dar sequência ao conteúdo, vou já começar aqui compartilhando. O assunto de hoje é efeitos de tamanho sobre a fisiomecânica da locomoção terrestre. Nós vamos mostrar três casos especiais que tratam disso. Deixa eu ver a janela certa. Nós falamos já um pouquinho nas aulas anteriores sobre alguns aspectos. Eu estava lembrando, enquanto estava preparando a aula dessa semana, na parte de mecanismo pendular, por exemplo, sobre efeitos de tamanho. É um termo que é usado no inglês também, mas se confunde muito com o uso estatístico, do effect size. Nesse caso, quando se usa para esse uso da biologia, dos efeitos de tamanho, a gente usa o size effect. Então, tem que ter esse cuidado, mas, embora não seja tão comum do que comparado com esse procedimento estatístico que a gente faz em análises baseadas em magnitude, os efeitos de tamanho é um tema muito antigo da biologia e da fisiologia. Ele é dado, inclusive, em conteúdos de base de cursos de graduação em biologia, especialmente sobre essa questão do efeito da dimensão e de tamanho, sobre funções gerais de vida. E um efeito que é bem estudado é sobre o gasto energético corporal, digamos assim. E é essa relação que a gente começa fazendo quando a gente vai falar da fisiomecânica da locomoção terrestre. Um caso muito básico da biologia, e aí indo mais já para o reino animal, e se aproximando do que a gente vai ver, é o efeito do tamanho em relação ao gasto metabólico basal, ou gasto metabólico em repouso, que na biologia muitas vezes nem é dado esse sobrenome, mas quando se fala em gasto energético quase sempre se trata disso, quanto seria esse gasto energético quando o organismo não está em movimento. Mas claro, um outro conceito muito básico é o efeito do tamanho sobre o gasto energético durante o movimento. E a locomoção é o movimento mais estudado sobre esses aspectos. É deles que surgem as teorias que vão dar um peso, vou fazer um resumo assim, um peso sobre a explicação do porquê que animais maiores gastam mais energia quando avaliado em absoluto, e o porquê eles gastam menos energia quando avaliados, normalizados por peso. Eles muitas vezes estão relacionados às dimensões corporais, e dali surgem variáveis, só para trazer para vocês algumas pinceladas desse assunto, vindo de algumas áreas que talvez alguns já tenham visto de algum jeito, que é muitas vezes expressar o gasto energético sobre uma dimensão matemática que vai dar peso à massa, mas não o peso total. Ou seja, não, por exemplo, o consumo de oxigênio, que é mililitros de oxigênio de consumo, muitas vezes se expressa dividido por massa corporal. Aí a unidade é ml por quilograma. Muitas vezes essa unidade, ela é fácil de notar isso quando eu coloco ela na mesma linha das unidades e multiplico pelo valor na menos um, que significa que ele é dividido. Então se passa lá ml ponto quilograma na menos um. Só que ao invés de ser colocado menos um, tem alguns estudos sobre esse tema que vão colocar na menos 0,75 ou menos 0,67, que isso indica retirar um peso do efeito da massa sobre um quarto ou um terço. 0,75 seria tirar um quarto e menos 0,67 seria tirar um terço desse efeito de massa, digamos assim. E essas medidas tornam a relação entre tamanho e gasto de energia, seja em repouso, seja em movimento, de uma forma alométrica, não isométrica. As medidas isométricas estariam relacionadas a uma medida linear, que, por exemplo, pode ser a própria massa corporal total. Essa é considerada uma medida isométrica, que tradicionalmente a gente usa. Algumas vezes essa medida é alométrica, que vai indicar que essas relações de gasto de energia versus tamanho, ela é não linear. Ela vai obedecer um comportamento não linear, que seria alométrico. Mas daqui a pouco eu vou dizer qual é o tipo do modelo matemático, que agora me deu um branco. Mas é uma relação não linear. E elas estão dentro de teorias de tamanho da biologia, como o Lei de Kleibner, que é bem conhecido, que dá essa relação de um quarto ou um terço. São teorias bem importantes da biologia. Que a partir dali, o que nós vamos tentar fazer? A fisiomecânica vai tentar compreender o porquê que essa relação é alométrica e responder questões centrais. Por exemplo, uma delas é o porquê que o elefante gasta dez vezes menos energia do que um rato para se locomover por um metro percorrido, pelo metro que seria o custo de transporte. Por que é dez vezes mais econômico? Ou seja, vejam que o efeito de tamanho é muito grande quando a gente analisa as interespécies nessa dimensão, das gramas, de umas centenas de gramas até algumas toneladas. Uma variação muito grande, um espectro muito grande de variação de tamanho. Mas, então, se tenta compreender o porquê isso. A primeira teoria mais importante foi colocada, inclusive, pelo professor Cavanha, que eu comentei já com vocês, em alguns trabalhos com os colegas de Harvard nos anos 70, onde eles vão avaliar se a geração de trabalho mecânico explicaria essas relações. Mas a geração de trabalho mecânico não explicou. Eles mesmos indicam que havia um outro efeito ali atuando, que não era apenas pela geração do trabalho mecânico externo e interno. Por quê? Porque a relação de trabalho mecânico durante movimento e tamanho era linear. Ou seja, se o animal pesava tantas toneladas, dividido pela massa corporal, o trabalho mecânico líquido, ou seja, normalizado por quilograma, ele era igual de um animal menor. Então, a discrepância continuava. Isso resultava no quê? Numa eficiência muito grande de animais grandes e numa eficiência muito baixa de animais pequenos. surgiram várias hipóteses. Uma delas é sobre as estratégias ecológicas. Animais menores fazem muita aceleração, então eles seriam mais anaeróbicos. Isso já foi descartado. Em parte, tem relação com isso. Animais menores tendem a fazer movimentos mais de aceleração e desaceleração. Isso, em parte, explica o maior gasto de energia para se locomover, porque fazem em situações não constantes. E animais maiores tendem a fazer movimentos em maiores situações mais constantes, mas não explica as razões gerais de quando eles são colocados em velocidade constante, por que as diferenças acontecem. Outras teorias vão tratar disso, mas eu não vou mais entrar, porque daqui a pouco eu começo a me empolgar. Isso é só pincelada sobre esse assunto mais geral da locomoção terrestre. O que acontece? Quando a gente vai tratar agora do ser humano, que é o caso da aula de hoje, pensando em tamanho, existem três problemas que eu julgo centrais sobre essa questão. Uma delas é a criança, então o efeito do desenvolvimento, crescimento corporal. É reconhecido que crianças gastam mais energia do que adultos. Nós vamos falar sobre isso agora na aula. Tem os efeitos de carga, ou seja, de carregamento de carga, que seria uma situação, digamos assim, artificial de aumento de massa, massa, mas não corporal, uma massa extra, a corporal, que indica, obviamente, um maior gasto de energia, mas nós vamos ver que não é sempre assim. Vamos tratar disso hoje. E um terceiro caso, que é um problema que nos assola na sociedade, ou seja, mais na área da saúde, que é a questão da obesidade, que é uma condição, aí sim, uma distribuição de massa mais natural, vamos botar entre aspas, que é regido por esse estilo de vida que a gente tem, que a gente sabe bem, que vai indicar o maior gasto de energia para se locomover. Nós vamos tentar entender também como a mecânica explica esse aumento do gasto de energia. E até algumas situações também, que aparentemente nem é assim, mas depende de como nós expressamos esse gasto de energia. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso também. Então, o assunto da aula é sobre essas aplicações, dos efeitos de tamanho até agora, sobre os aspectos gerais de fisiomecânica que a gente tem falado até o momento. Vamos lá, vamos começar com caminhada, então. Então, caminhada. Tem aqui um estudo do pessoal de Levan, os colegas ali do laboratório, que era coordenado pelo professor Heglund, que nós temos uma colaboração atualmente, onde o Heglund era o professor que era aluno de Taylor em Harvard, e eles seguiram também essa linha forte. E nesse estudo, eles vão estudar crianças de várias faixas etárias ali, vocês veem, de três anos até os doze anos, comparando com o grupo de adultos, onde nós temos aqui a potência mecânica, potência mecânica em várias velocidades. As velocidades em metros por segundo. Então, cuidado com essas unidades, que elas não são tão intuitivas, né? Mas lembrem que dois metros por segundo é 7,2 quilômetros por hora. Então, até o dois ali seria mais ou menos 7 quilômetros por hora, o um é 13,5 quilômetros por hora, 3,6, em torno disso, para vocês terem uma noção do que são essas velocidades. Ali estão os ns dos grupos, que eram pequenos também, mas um trabalho muito legal. publicado na PFLUGERS, né? Que é a revista de fisiologia europeia. Muito bem. O que eles observam, gente? Claramente, se nota, o grupo, a linha em tracejado, é sempre os dados adultos, tá? Seria como se fosse uma forma de controle, né? Um contraste, assim, dos grupos analisados. Ah, lembrem, gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, por favor. De vez em quando, abram a câmera, pelo menos para eu saber que está gravando, que tem alguém por aí, tá? Para não ficar tão sozinho. Isso, dá um oi. De vez em quando. Ah, mas pode desligar, se quiserem ficar mais tranquilos aí. Tá bom? A gente já está desacostumado, de novo, a estar na câmera também, né? Eu sei que tenho, eu senti isso numa outra banca, que parece que a gente está sempre sendo visualizado e tal. Então, relaxem, se quiserem desligar também, fiquem à vontade. Mas, voltando lá, fica claro, pessoal, que a potência mecânica, ela é maior, tá? Em crianças menores. E essa diferença em relação ao adulto, ela vai desaparecendo ao longo do crescimento. É uma diferença bastante linear, digamos assim. Ela vai desaparecendo ao longo da idade. Então, o efeito ali da infância é forte, e ele vai sendo reduzido. E, especialmente, esses dados aqui, que nós estamos vendo nessa figura, é um dado de potência mecânica, que coincide com os valores metabólicos. E isso ajuda a entender a principal conclusão desse estudo, de que o maior gasto de energia em crianças, é devido, em caminhada de crianças, é devido a um maior trabalho mecânico. Sendo que a eficiência é semelhante. Porque acaba que uma coisa anula a outra. Lembrem que a eficiência é sempre uma razão do trabalho mecânico dividido pelo custo metabólico. Então, os dois são maiores, a eficiência não é diferente. O que é diferente é a economia. É a economia. E essa economia mais baixa em crianças tem relação com a geração de trabalho. Eles gastam mais energia porque geram mais trabalho mecânico. O que acontece, pessoal? Esse é um dado que eu ia complementar sobre a questão das crianças. Então, tem uma questão também que eu queria trazer para vocês, que esse padrão do maior gasto de energia com crianças, e essas diferenças reduzindo, elas também coincidem com as teorias da biologia, que eu introduzi muito superficialmente para vocês no início da aula. Ou seja, organismos maiores tendem a gastar menos energia quando normalizado pela massa corporal total. Então, fecha um pouco com as teorias biológicas mais gerais interespécies, mas aqui avaliadas intraespécies. Aqui a variação de massa é muito menor do que acontece no reino animal. Mas coincide, ou seja, em parte pode também ser explicado por isso. Embora a geração de trabalho aqui tenha resolvido a questão nessa avaliação intraespécie. Mas poderia também estar relacionada a isso. E aí, eu vou trazer só para vocês, é uma hipótese, porque isso não está bem definido mesmo, mas é uma hipótese que está em base de uma teoria da biologia muito forte. que esse maior gasto, vamos chamar assim, esse menor gasto de energia em animais maiores, ou seja, no adulto em relação à criança, se for verdadeiro que isso também se aplica na intraespécie aqui que a gente está vendo, isso estaria relacionado também a uma capacidade de troca de calor maior, ou seja, uma necessidade de trocar calor com o ambiente maior no animal menor. na criança. Então, a criança gastaria mais energia para trocar o calor. Acho que eu fiz o enunciado errado, mas resumindo é isso. Por questão de tamanho, a superfície corporal da criança, em relação à massa dela, é maior do que no adulto. O adulto, ele cresce na sua superfície de um modo que não é na mesma proporção, é menor do que a sua massa, digamos assim, em relação à criança. Então, essa capacidade, o adulto gastaria menos energia para a tarefa de retirar o calor para a superfície. Embora tenha uma massa total, mas lembrem que é sempre dividido pela massa. E aí que vem, de novo, se fosse ver absoluto, é claro que o adulto gasta mais energia, ele tem que colocar mais sangue, aporte sanguíneo para a troca de calor, etc. Para termorregulação, vamos chamar assim. Mas quando normalizado por tamanho, isso se inverte. E isso é uma das bases das teorias que explicam essas relações alométricas na natureza. Então, poderia ser aplicado por aqui. Embora isso não tenha sido testado e confirmado, até porque aqui, nesse estudo, ele mostra que a própria geração de trabalho mecânico já responde à questão. E essa teoria da biologia, ela provavelmente funciona em variações maiores de tamanho. Muito bem, seguindo lá. Num estudo clássico também sobre crianças, o professor Cavanha vai analisar também aqui a geração de potência mecânica, vejam que é um trabalho externo, é o símbolo de trabalho, o W, maior, só que com um ponto em cima. Então, indica que é a primeira derivada do trabalho, que seria a potência. E o que ele vai notar? E quando esse trabalho externo é dividido pela massa total e normalizado, expresso como uma função da velocidade relativa, que em outras palavras é o número de Froude, que nós vimos na outra aula quando falamos do pêndulo invertido, que é uma unidade que é igual à velocidade ao quadrado dividido por GL, G, aceleração gravitacional, L, comprimento de membro inferior. Quando eu normalizo isso, eu tenho ali velocidades, nesse caso, de corrida, em que a potência mecânica não se mostra diferente entre diferentes populações. De novo, desde crianças, aqui até menores, a partir de um ano, e envolvendo até adultos. Claro, adultos vão correr em velocidades maiores, absolutas, mas quando normalizado, essas diferenças desaparecem. Tu tens ali uma tendência toda sobreposta, então esse gráfico mostra essa relação, ou seja, da geração da potência mecânica com o próprio tamanho. Então confirma aquele dado da De Geiger anterior que nós vimos em caminhada. um outro dado aqui que a gente vê interessante é que essa potência mecânica, quando dividido pela potência mecânica de adultos, essa relação de aumento em função da velocidade é maior conforme tu tens uma idade menor. Isso explica, ou seja, eu gasto mais energia conforme menor eu sou, eu estou em menor fase de desenvolvimento de tamanho especialmente, mas também eu gasto mais energia para aumentar minha velocidade em maior proporção, ou seja, eu adiciono ali uma uma ordem de complexidade a esse gasto de energia. Eu vou gastar mais energia do que o normal, vamos chamar assim, que seria o padrão adulto, para aumentar velocidades. Eu pago um custo metabólico maior também e tenho uma relação direta com a geração de trabalho mecânico. Os aumentos de trabalho mecânico em relação ao adulto é maior, quando sobe aqui na proporção de 1, quando vira 2 seria o dobro, digamos assim, que só acontece nos grupos menores. Aqui acontecem percentuais que são importantes, são percentuais digamos que, deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, aqui seria 50%, acontece há 3, 4 anos, ou seja, gastam 50% a mais de energia para aumentar a velocidade e em velocidades mais altas, as velocidades possíveis de crianças de 3, 4 anos e essa variação vai reduzindo, embora seja importante também de dar mais ou menos 20% aqui, 40% aqui, então, são aumentos importantes. Muito bem, vamos falar um pouquinho de mecanismos, agora nos adentrando um pouquinho mais no detalhe, até agora a gente falou da potência mecânica como um todo. Um estudo do Ivanenko, do grupo de Roma, bem importante, onde eles vão analisar como a recuperação pendular e a geração de trabalho externo, nessa figura aqui nesse painel superior à direita e aqui inferior à direita, como trabalho interno também, vão responder com o desenvolvimento da criança ligado a uma linha temporal marcada como zero, seria o limiar da caminhada, ou seja, quando a criança começa a caminhar, que é em torno dos 12 meses, cada criança tem um fator diferente, sai uma linha vermelha aqui, não sei direito o que aconteceu, eu ter feito alguma coisa que eu não vi, deixa eu ver se sai isso, engraçado essa linha, tem alguém me assistindo aqui, vocês estão vendo essa linha vermelha aqui? sim, estou vendo, nem sei o que eu fiz aqui, mas tá, não tem nada a ver, essa linha vermelha, não sei como é que apareceu, não sei como é que eu tiro, mas de qualquer jeito, pessoal, olha só, o que eles fazem, eles vão analisar a partir desse onset de caminhada, quando os valores de recovery, trabalho externo, interno, se tornam parecidos ao de pessoas adultas, onde se estabiliza esse valor e eu confirmo com vocês que bate com o valor de adultos, e ali está o valor de adulto, inclusive no canto à direita da figura, e aí eles vão calcular o tal dessa função, o tal ele é muito usado, por exemplo, em cinética de oxigênio, que é um fator lá que indica o tempo em que tu tens lá os dois terços do aumento do consumo de oxigênio, aqui nesse caso é um ponto aqui de equilíbrio de quebra dessa curva, que indicaria onde iniciaria a estabilização, em outras palavras, a recuperação pendular na criança acontece a partir de cinco meses após esse onset, que seria em torno de 15 meses de vida da criança, tendo em conta que é em torno de 12, então seria mais 5, seria em torno de 17 meses de vida da criança, que isso indica um ano e meio, mais ou menos, ou mais claramente cinco meses após o início da caminhada, ou seja, até cinco meses a criança ainda está desenvolvendo o valor do recovery, o seu padrão pendular de caminhada, mas depois vejam que ela é rapidamente aprendida, é um padrão muito básico de marcha e está muito ligada a um potencial de produção de força, que é o que faz a criança, inclusive, caminhar, lembrando que o ser humano eu sempre dou uma pitada com a biologia, é um animal que demora muito para fazer a locomoção, o cavalo, não sei se eu comentei para vocês aqui do lado, aqui no meu terreno, inclusive, teve um filhote, um potrinho, que é muito engraçado, em questão de horas ele já estava em pé, já saltitando e fazendo galope, coisa assim, em um dia de nascimento, o ser humano demora mais, ele tem esse tempo e é muito marcado por uma redução ali no desenvolvimento e na tarefa mesmo dele, de ser, é como se fosse um pagamento de um preço pela estratégia bipedal, e ele não consegue ter força para se manter em pé rapidamente, ele tem esse padrão locomotor, inclusive, é estudado padrões locomotor de marcha em bebês recém-nascidos, quando se colocam na água, eles começam a fazer um padrão reflexo mesmo, ligado ao automatismo, que é muito ancestral aí, que é da marcha, então, nos primeiros cinco meses, depois que eles já estão em pé, eles ainda têm um desafio de gerar força contra o solo, vencendo a gravidade, digamos assim, e a partir dos cinco meses eles estabilizam essa força e conseguem gerar o padrão locomotor que já está estabelecido antes, mas eles conseguem colocar em prática naturalmente, realmente sem auxílio, a partir de cinco meses. E vejam que a geração de trabalho externo e interno acontece muito rapidamente também, dois, quase três meses tu tens a estabilizar, tu tens também um equilíbrio ali na geração do trabalho externo, a partir sempre do limiar, da postura em pé, digamos assim, de quando a criança começa a ficar em pé. seria o início da caminhada ali. Muito bem. Ok, falamos das crianças, então, elas têm muito rapidamente esse padrão fisiomecânico que a gente estuda, embora gerem mais trabalho externo, e isso explica o maior gasto de energia, mas vamos falar um pouquinho agora da corrida. O que acontece acontece com a corrida? O mecanismo pendular, tem um artigo na Scientific Reports 2013, de Legramandi, é um técnico de laboratório lá, colega de uma vida, do professor Cavanha, em que ele vai mostrar que o mecanismo elástico de corrida, ele é otimizado na adolescência, vai ser em torno dos 17 anos de idade, de forma geral. Aqui não entram, aqui deixamos de lado questões de treinamento, etc., são questões que não estão respondidas, não porque não são importantes, é porque não se sabe. Mas no padrão geral, onde não há esses elementos de treinamento envolvidos, o desenvolvimento normal do jovem ao longo da vida vai fazer com que nós, seres humanos, nós façamos a corrida usando mais o mecanismo elástico, mais otimizado, há 17 anos, mais ou menos 17 anos. Em idades anteriores, aqui tem um pouquinho uma comparação, de 2,5 anos, opa, chat. Caiu, apareceu essa janela que eu saí. uma comparação, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, Então, criança ali, de mais ou menos 3 anos, o que a gente tem? A gente tem um pico de impacto maior, um pico de impacto maior, vejam o valor de curva, isso aqui é uma curva de força de reação do solo vertical, então antes aqui a gente tem a fase aérea, e aqui um valor de pico muito alto, o que é um pouco estranho, que o padrão normal em adultos é esse pico de impacto ser menor do que o valor máximo ali que acontece depois, mais ou menos na metade do contato, como a gente tinha visto já em aulas anteriores, e aqui tem um padrão do jovem de 17 anos com uma curva mais normalizada, digamos assim. Mas qual é a mensagem disso? O que acontece? Nessa fase, no final dessa curva de impacto aqui, nós temos também as trocas de energia, na fase ali, no T-break, na fase de frenagem, seria que é mais ou menos até aqui, esse primeiro início do contato. E exatamente esse ponto ali onde termina essa fase balística, é uma fase que nas crianças não há nem troca entre energia potencial e cinética. Elas não estão em paralelo, desculpa, não é que não há troca, porque seria pendular, mas elas estão em paralelo, isso indica que o mecanismo elástico não está funcionando bem. E isso é um sinal de que o pico de impacto das crianças parece não ser sincronizado com a capacidade de armazenar energia elástica. ou seja, as crianças sofrem a partir da técnica delas e tal, elas geram um impacto grande, em parte é explicado devido à rigidez ainda de tecidos baixo, que faz com que permita eles jogarem um pouco mais com a questão da aceleração, eles serem um pouco mais intensos, com o joelho provavelmente mais estendido, etc. E o jovem não, o jovem ele já vai usar mais esse valor aqui, onde termina essa fase do impacto aqui, ele é uma fase onde há uma troca de energia já bem importante. Então vai indicar ali uma capacidade de armazenar energia elástica bem grande e vai coincidir com os dados que a gente vê da literatura, desse próprio estudo que eles fazem, que é otimizado. E o que vai acontecer em anos posteriores, depois dos 17 anos. Ao longo disso, nós vamos perdendo essa capacidade de armazenar tanta energia elástica, com redução um pouco mais drástica, com envelhecimento. Aqui estão os dados da minha tese, onde tem esses marcadores de mecanismo elástico, mas que mostram, de certa forma, que há um efeito linear ali de redução do comportamento elástico ao longo da idade. nós vamos perdendo essa capacidade de armazenar e reutilizar energia elástica. Em parte, o que nós sugerimos naquele estudo, mas lembrando que é observacional, ele não é definidor sobre esse mecanismo, isso estaria relacionado a uma redução na capacidade de produção de força, na dinapenia do envelhecimento. Mas voltando, ou seja, durante o crescimento, nós vamos melhorando a nossa capacidade de armazenar energia elástica. O nosso organismo funciona mais semelhante ao modelo massa-mola. Isso também, em parte, poderia explicar o porquê que nós gastamos menos energia ao longo desse desenvolvimento, lembrando lá dos dados iniciais. Esses dados aqui são todos de corrida, lembrando disso. E depois, com o envelhecimento, ao longo da vida, nós vamos reduzindo esse valor. Outro dado ainda desse estudo é que as crianças, quando comparadas a adultos e jovens de 16 para cima, o que essas crianças têm? Elas têm maior frequência de passo e o trabalho vertical externo é menor, com o trabalho forward muito parecido, mas o trabalho vertical é menor nessas crianças. há também uma frequência ressonante maior, que é provavelmente por causa dos tecidos ainda não estarem completamente desenvolvidos, ou seja, como se tivesse um sistema de amortecimento um pouco melhor que liberasse um pouco mais a criança para fazer uma técnica um pouco mais impactante, digamos assim. É um pouco parecido com a estratégia que a gente faz quando a gente está com calçado ou não. Quando estamos com calçado, nós temos ali um protetor um pouquinho externo, nesse caso é externo, diferente do outro caso da criança, mas que nos faz ser um pouquinho mais desafiador na técnica para estabelecer uma determinada rigidez. Aqui a gente vê uma curva de onde vêm os dados de rigidez. Essa curva eu acho muito legal porque mostra um pouquinho a informação de onde sai a rigidez vertical que o pessoal estuda tanto e estima de formas muito simplistas às vezes, às vezes não se entende bastante o que é isso. A rigidez é determinada por uma relação da força vertical ou aceleração vertical, lembrando que elas têm a mesma cara, que a gente já mostrou isso em umas duas aulas, como uma função ou dividido pelo deslocamento desse organismo na trajetória vertical desse organismo. Nesse caso aqui é o deslocamento vertical, que é uma tradição italiana de expostamento, que indicaria deslocamento. E aqui a gente tem a fase linear dessa relação de força ou aceleração versus deslocamento, deformação, no caso. E a gente tem essa fase linear que é a fase negativa, ou seja, na fase da frenagem, que é onde é calculado. E depois a gente tem um retorno desse deslocamento, que seria a fase up, que é a fase de trabalho positiva, onde não é linear, onde a gente tem essa cara aqui. e os valores de rigidez são calculados na fase linear. É uma discussão ainda, porque é uma limitação do modelo, porque ela deveria também considerar essa fase aqui, mas ela é de mais difícil cálculo, determinação, então se compreende isso também relacionando ao modelo elástico, que seria mais linear nessa fase linear. Mesmo assim, a partir dessa introdução, o que o dado nos indica? Claramente, elas estão com as escalas iguais. Então claramente a gente nota que a inclinação cai no desenvolvimento, ou seja, crianças têm maior rigidez, fazem aquela estratégia mais desafiadora que eu comentei para vocês, provavelmente ligado também a um joelho mais estendido, que é sempre um marcador ali de, é um absorvedor nosso ali de impacto e tal, e poderia estar explicando por essa maior inclinação, nesse sentido aqui que eu estou fazendo do mouse, em relação a essa aqui, aqui vai deitando essa curva aqui mais, isso indicaria uma menor rigidez com o desenvolvimento. Mas que, vejam de novo, que a rigidez é reduzida, mas isso não significa que o mecanismo está melhorando, que o mecanismo está piorando, ele está melhorando, então isso é para cuidar como rigidez não significa elasticidade, ele é um marcador de um modelo elástico mais complexo. E bom, aqui a gente termina a parte de efeitos de tamanho, então crianças gastam mais energia para se locomover, elas gastam mais porque elas geram mais trabalho mecânico, e esse é um fator, fazendo um resuminho aqui dessa parte, e os mecanismos, o pendular, ele é estabilizado já no início da infância, alguns meses depois já da postura em pé, do início da caminhada, e o mecanismo elástico, não, ele tem um comportamento um pouco mais lento de desenvolvimento, ele é potencializado até os 17 anos, e depois na vida adulta ele vai sendo reduzido. Então aí a gente tem alguma ideia mais geral, e aí vocês poderiam me perguntar o que que tem de estudos de efeitos de treinamento sobre esses marcadores, pouquíssima coisa, embora seja uma questão central de locomoção, etc., tem pouquíssima coisa estudada sobre esses desenvolvimentos ao longo da vida, o que está se fazendo um pouquinho mais é sobre treinamento, mas não é tanto em criança. Então tem bastante questões abertas sobre esse ponto. Tranquilo até aqui? Bom, efeitos da carga, vamos lá, efeitos da carga, então transporte de carga, eu falei um pouquinho para vocês daquelas teorias clássicas da locomoção, dos estudos que foram pioneiros e marcantes ao longo da história dessa área da fisiomecânica, foi aquele estudo com as mulheres africanas, carregando carga, onde eu otimizava o mecanismo pendular através da carga de até 20% da massa corporal de baldes em cima da cabeça e não se gastavam mais energia por causa disso, devido a um efeito do mecanismo pendular, mas agora vamos dar uma relação mais geral, um estudo do Bastien, o Guillaume Bastien, que é um pesquisador lá de Louvain também, onde talvez o André vá agora, no próximo ano, inclusive o Guillaume, esse é o primeiro autor, esse é de um artigo, gente, esse aqui está publicado no European Journal, mas ele tem um outro trabalho depois com o Nepalese, onde ele publicou na Science, um artigo muito famoso, esse Guillaume, e quando eu estive uns meses atrás, no meu último mês ali do estágio, lá em junho, era maio, junho, por ali, eu fiquei uma semana com eles em Louvain, e ele me mostrou a esteira nova, uma esteira instrumentada que está sendo vendida junto com a HP Cosmos, essa instrumentalização dos sensores, que é um dos melhores do mundo, por isso que estão vendendo junto com a HP Cosmos, e aí eles foram me mostrar, tinha o dono me mostrando, e eles, ah, vou usar um sujeito, o sujeito era o Bastien, ele trabalha na empresa também, e eu disse, meu Deus, o primeiro autor, eu disse, o Bastien, para nós, a gente achou que nem era pessoa, a gente acha que é uma instituição de tanto que a gente lê esses artigos e tal, mas é uma figura muito humilde, muito legal. Mas voltando, nesse trabalho do Bastien, o que ele vai ver aqui? Eles vão colocar carga nas mochilas, isso aqui eles pegam poucos sujeitos, um estudo em adultos, e o que eles vão fazer? Eles vão variar a massa nessa mochila, então mochilas normais de carga, ou seja, todas colocadas no mesmo lugar, e vão avaliar o custo metabólico em várias velocidades. Opa, fica aí, chegando. Então, custo metabólico, aqui é CINET, significa que é um custo líquido, é uma outra forma de dizer também o custo metabólico, o custo de transporte, obrigatoriamente, quando a gente diz que é transporte é porque ele é líquido também. nesse caso aqui, eles jogam no estudo, eles mostram alguns dados também de custo gross, que seria o bruto também. Mas eu vou mostrar aqui o que mais nos interessa, que vai tratar da economia mesmo. E vejam só, que até 75% da massa corporal, o que eles vão concluir, que está mais ou menos claro aqui nessa figura, é que a velocidade ótima de caminhada não se altera. Obrigado, Pri. Vi agora no chat. Tudo ok. Então, a velocidade ótima não se altera. Isso é uma coisa incrível, porque carregar 75% da massa corporal não é pouca coisa. É uma tarefa árdua, caso vocês não lembrem do que é isso. Mas só quando a gente bota 10%, 20%, já é pesado. Imaginem assim, eu peso 100 kg, então 20 kg nas costas, é muita coisa. Se é 50 kg, 70 kg, é muita coisa. O interessante é que a mecânica de marcha, ela de certa forma não se modifica tanto. Depois a gente vai confirmar lá no estudo da Gomenhoca e vamos verificar que realmente não se modifica tanto. Agora, o que acontece? Tu gera mais trabalho mecânico, mas a minimização via pendular acontece da mesma forma. Claro que o custo continua sendo mais alto, ele aumenta linearmente, embora aqui não mostre sempre bem isso, mas depois eles confirmam que é bastante linear, o aumento do custo metabólico em função da velocidade. Mas o interessante é que para a mesma carga, o valor menor é sempre em torno de 3,2 a 4,3 km por hora. Então, eles vão indicar que a velocidade ótima de caminhada é independente da carga. Isso é um dado bem interessante. O que acontece aqui, pessoal? O que isso vai aparecer depois na marcha com inclinação, mas que a gente tem que pensar? O que pesa aqui é que se o sujeito tem um motor fraco, que significa ele tem uma economia baixa e uma aptidão cardiorrespiratória baixa que vai indicar o quê? Também um limiar metabólico baixo, em baixas velocidades, é que tu adicionando carga, tu pode talvez ultrapassar um limite aqui de limiar e começar a te sentir mais fadigado sobre esses exercícios. Então, embora seja mais econômico caminhar sempre nessa região, tu te sente muito cansado, porque teu motor está falhando, tu está acima do teu limiar metabólico e aí muitas vezes tu reduz essa velocidade e quando tu reduz essa velocidade para transportar carga, tu paga dois preços, tu faz a tarefa mais lenta, é parecida com o discurso da locomoção patológica e tu vai também ser menos econômico, embora tu use a potência, ali é um paradoxo energético, tu vai estar num primeiro limiar, vamos dizer, vai manter um metabolismo mais oxidativo, que é mais eficiente, vai permitir tu fazer essa atividade talvez por mais tempo, só que a economia por metro percorrido vai ser reduzida. Então, tem esse jogo aqui paradoxal, que aparece sempre nessa fase descendente da curva do custo em função da velocidade de caminhada. Mas, de novo, se tu tiver motor suficiente, tu consegue realizar a velocidade onde o teu custo metabólico é menor não muda com a carga. Por quê? Aí vem a questão. Por que tu é mais pendular também nessa fase, inclusive com carga? Diferente da inclinação, a carga em si, no plano, ela não altera a mecânica de marcha de forma importante, a fim de modificar o mecanismo pendular. então, o custo continua sendo em U. Outra coisa também que aparece aqui é que é um jogo que eu acho legal muitas vezes até para vocês, se vocês entenderem mais da matemática, daquilo que vocês estão trabalhando, vocês conseguem visualizar fenômenos um pouquinho diferentes e até confirmar percepções com a forma gráfica. E essa figura aqui deles é um exemplo disso que eu acho bem legal, muito inventivo. e se essa figura ela é potência de carga, que significa o quê? A potência metabólica acima do valor sem carga. Então, eles sempre fazem uma subtração. Situação, por exemplo, aqui tem um zero sempre no gráfico, que significa que seria o custo, a potência metabólica sem carga, que é, ou seja, sem carga é o mesmo valor. Então, um valor subtraído por ele mesmo é zero. Agora, o que eles fazem? Eles botam lá 20%, 20 quilogramas, aqui eles botaram em quilogramas de massa. Tu tens uma potência metabólica X, que dá aqui 50 watts, nesse caso aqui, bem baixinho. E o que eles vão vendo? Cada vez que eles vão adicionando mais carga, 40, 60 quilogramas, que é bem alta, que chega perto dos 75%, da massa corporal, essa potência de carga vai aumentando de forma linear. Ou seja, tu aumenta teu gasto energético em relação ao valor sem carga, ou seja, só por causa da adição da carga, linear a massa que tu bota. Essa é a relação. Só que, tem mais outro fator aqui que eles jogam, que vejam que tem cinco painéis. cada vez que eu vou indo mais para a direita, eu, cada vez que eu vou mais para a direita, essa relação, essa inclinação dessa curva, dessa potência em função da massa, aumenta. Ou seja, cada quilograma que eu carrego mais, se eu faço em uma velocidade maior, eu pago maior preço por esse quilograma mais carregado. e é uma relação bem linear. Vejam que essas relações aqui, a inclinação dessa curva está dada por aqui, que é a constante angular dessa função aqui, dessa linha aqui, que é 2.26, vai para 3.27, vai para 3.7, vai para 5, vai para 6.8. Ou seja, ela vai aumentando linearmente, que é algo que depois se a gente for pensar bem é um pouco óbvio, mas é importante para a gente visualizar e entender essas relações de gasto de energia com carga e velocidade, digamos assim. É uma outra forma de ver três dimensões aqui de um fenômeno que eu achei extremamente interessante. Eu tenho que dar uma pensadinha um pouquinho, mas o significado é esse. Eu pago um preço energético cada vez maior por cada quilograma carregado, em cada quilograma carregado, quando eu aumento as velocidades de caminhada. Muito bem. Agora vamos falar de um outro efeito da carga, pessoal, que é a localização do peso no estudo do AB, bem interessante, um grupo japonês que faz estudos muito legais com efeitos de carga, são muito inventivos também e tal, que é o seguinte, o que eles vão fazer aqui? Aqui eu tenho custo metabólico, nesse caso, não dá para chamar de custo de transporte, porque eles usam mililitro, então eles não transformam, eles não consideram as diferenças de uso de substrato por metro percorrido, mas lembrando que as variações devem ser muito pequenas, e em função da velocidade. E aqui a gente tem as clássicas furfas em U, indicam que há uma mínima aqui, dependendo da estratégia de carregamento, vamos dizer assim. E o que me dá o painel da esquerda aqui? é efeito do peso nas pernas, uso de peso nas pernas no custo. O que nós temos aqui? A gente tem a seis quilogramas, esse aqui é usando seis quilogramas nas pernas. Onde é que eles localizam isso quando é perna? No artigo, eles mostram que é perto do tornozelo, provavelmente eles usam uma estratégia de sacos de areia que a gente coloca com velcro, que me faltou o nome, mas são pesos que eles adicionam, acho que é aqueles pesos que a gente usa na musculação, que agora me deu um branco. Caneleiras. Caneleiras. Obrigado, Lucas. Então, adicionaram caneleiras nesses pesos. Então, eram a curva a mais alta, seis quilogramas nas pernas, depois eu tinha os círculos que já vão estar bem somados um em cima do outro os dados, que é dois quilogramas nas pernas, dois quilogramas nas pernas, eles vão distribuindo, significa seis quilogramas, significa três quilogramas em cada perna. Então, quando usam três, é um e meio, e quando é dois quilogramas nas pernas, significa que foi um em cada perna. No total, dão isso. E depois tem a condição controle ali, que é essa aqui. Eles vão afirmar que o que acontece, quando eu estou carregando um quilograma em cada perna, ou um e meio, que vai totalizar dois, três, esses aumentos não são maiores do que o valor em repouso. Significa que eu carregar muito baixo esse peso, ele não me adiciona gasto de energia, ou seja, seria uma forma de quase um passe livre que eu teria carregando ali em cima. Isso é uma coisa interessante, porque o peso mais próximo do solo, meu corpo todo não tem que sustentar ele. Eu vou pagar o preço é quando? É quando eu tenho que fazer o balanço da perna à frente. E eu tenho um tempo para fazer esse balanço. Provavelmente, a inércia que eu tenho quando eu passo de três quilogramas para seis quilogramas, me faz eu acionar músculos do balanço. Eles vão discutir isso no artigo e aparece esse resultado. Outro resultado interessante é a localização desse peso. Quando eles variam, então, eles colocam seis quilogramas nas mãos, significa três em cada mão, como se a gente estivesse levando as bolsas de super até três quilogramas em cada mão. Quando eu adiciono esses seis quilogramas nas costas, boto numa mochila. essas diferenças desaparecem, ficam muito pequenas. Isso, em parte, não bate bem com o dado do Bastian. Mas vamos ficar aqui. A mensagem principal deles é que a adição de pesos nas pernas de seis quilogramas custa mais do que colocar em mãos e mochila. especialmente por causa da tarefa do balanço. Então, tem isso. Sim, mas então vamos fechar aqui também assim. O que acontece aqui, pessoal? Então, provavelmente tem esse aumento de gasto de energia, mas a localização de peso, ela parece, ela não é linear, ela parece que é carga dependente, que está num limite ali de três quilogramas totais para seis. Não foi estudado ali em vários detalhes essa carga, mas quando se carrega a três, você tem salto do gasto de energia. Mas quando você carrega cargas pequenas, você pode colocar elas em bolsas na perna, em torno da perna, que isso provavelmente não aumentaria o gasto de energia, se forem leves, se não passarem ali de um quilograma, etc. Muito bem. Aqui tem um caso especial onde a gente bagunça um pouquinho a coisa, que é pensar nessa carga em inclinação. Esse foi o mestrado da Natália Gomenhoca, que hoje é professora na Universidade Católica de Misiones, vai estar com a gente lá no Fisiomec. E, nesse caso, o que a Natália viu no mestrado? Foi um dos primeiros mestrados nossos. Nós estendemos o estudo do Bastian. O que a gente fez foi tentar verificar como era o custo metabólico e também as determinantes fisiomecânicas desse custo metabólico em inclinação positiva com carga. Então, a gente tinha uma hipótese lá que na inclinação teria também ali uma semelhança nessa velocidade ótima. Mas uma questão que estava ali colocada era que na inclinação o pêndulo invertido era reduzido. Então, nós pensávamos que a carga talvez fosse mais linear com a velocidade. Mas não se mostrou assim. Se mostrou uma ótima também na inclinação. E, inclusive, apareceu um pêndulo invertido que foi algo bem interessante que não tinha sido relatado na literatura que era tão importante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que acontece? Foi a 7% que ela analisou e 15% de inclinação. A velocidade ótima de caminhada com e sem carga foram semelhantes. Então, confirmou que o Bastian já tinha visto a zero. Aqui, no caso, deu 4,5 mais ou menos quilômetros por hora. Na inclinação reduziu para 3,2 e foi um pouquinho estranho, mas entre 7 e 15 não teve redução. Embora tivesse algum valor numérico um pouquinho menor, não foi diferente. Ou seja, a velocidade ótima de caminhada a 7 e 15% foi em torno de 3 quilômetros por hora. Foi 3,2 quilômetros por hora. Essa era uma chave. A outra coisa que nós vimos é que o custo de transporte em função da velocidade ela também apresentou uma ótima, uma velocidade ótima. Então, a gente viu aqui, só que a velocidade ótima foi reduzida, tinha comentado para vocês, está aqui, não era 3,2, 3,4 e aqui foi 4,4. Então, é o dado de metabolismo. Mas uma coisa interessante que a gente pode ver aqui é que os dados em preto são os dados com carga. os símbolos brancos eram sem carga. Então, os valores eram sempre maiores de custo com carga. Mas, de novo, a carga não alterou a cara da curva. Vejam, claramente a gente vê que o efeito de carga não modificou. Agora, o que foi modificado, sim, foram as inclinações. As inclinações mudaram um pouquinho esse ponto ótimo de velocidade do plano para as inclinações. Mas é estranho que entre 7 e 15 não se modificou tanto. Foi mais entre 7 e 15 versus 0. Ou seja, quando eu vou para 7, eu altero essa cara da curva. Eu tenho minhas mínimas menores e as zonas de velocidade vão mais para a esquerda, vou fazer velocidades menores, mas continuo com essa ótima. A outra coisa que nós vimos é que o mecanismo pendular apareceu nas inclinações, inclusive com valor razoável. Na velocidade ótima de caminhada, na inclinação, nós tivemos ali um pêndulo invertido de até 30%, em torno de 30% de recovery. A 7, nós tivemos um recovery até maior, chegando a 40%, e a 15, a 30%. O que nós vimos diferente é que o recovery não foi otimizado. Diferente do plano. No plano, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um recovery piorado nas baixas velocidades e altas, e melhorado intermediário. Na inclinação, o recovery foi aumentando linearmente, ou seja, isso mostrou que o recovery está presente, auxilia na atenuação do custo metabólico, mas ele não é o que explica essa velocidade ótima nas inclinações. Existe outro fator, porque o recovery nas altas velocidades deveria estar reduzido aqui, e não está, está melhor, ou seja, tem algum fator que, embora o recovery esteja melhorado, faz com que esse custo aumente mais na inclinação. O que nós sugerimos, que é possivelmente um efeito de músculos que não produzem trabalho mecânico, e não nessa contagem relacionada ao recovery, que seriam músculos mais posturais, mais ligados ao core, e músculos que geram, por exemplo, co-contrações devido à instabilidade, execução do exercício e inclinação, que é também uma situação de instabilidade. aqui eu tenho outro exemplo de carga e custo metabólico, uma hipótese que vem sendo confirmada pela literatura, esses dados são da expedição do Nepal, eu participei em 2006, onde vocês vão ver depois que o custo eletromiográfico, que é o somatório da atividade eletromiográfica de oito músculos posturais e oito músculos propulsores, ou seja, um grande número de 16 músculos analisados nesse estudo, esse somatório desse custo eletromiográfico foi muito semelhante do somatório do valor de custo metabólico, ou seja, isso mostrou que provavelmente tem ali uma participação maior de músculos propulsores, que não só geram trabalho mecânico, mas que geram estabilidade e co-contrações, que parecem ser importantes na economia de nepaleses em relação aos calcasianos, e essa economia acontece, e isso bateu entre eletromiografia e custo metabólico, nas situações com carga e na subida, então aqui eu tinha os dados, aqui em preto eram dos nepaleses, e esses quadros abertos nasceriam dos calcasianos, que é o grupo de montanhistas calcasianos, e o que a gente notou é que a grande diferença apareceu mais nesse fator aqui, aqui não foi significativo, isso aqui era na situação com carga indecida, e aqui era esse par de comparações aqui, era o calcasiano versus nepalês na subida, e só na subida com carga que se deu a diferença, quando era essa mesma comparação sem carga, as diferenças não foram significativas, e depois para descida sem carga ou com carga também não foram significativas, ou seja, a maior economia dos nepaleses é específica para a situação de subida com carga, e os valores bateram muito com o valor metabólico que eu mostro aqui para vocês, que é um pouco semelhante, é espelhado um pouco com o valor do custo eletromiográfico, que justifica o custo eletromiográfico como uma estratégia para se analisar, para ele tentar entender o porquê que calcasianos e nepaleses são tão econômicos nessa situação, com cargas, eles carregavam aqui 40 kg, tanto calcasiano quanto nepalês, o que era mais pesado para o nepalês, porque o nepalês tinha uma massa corporal menor, então em percentual eles carregavam mais carga, mas mesmo assim a diferença só apareceu para calcasiano, calcasiano foi menos econômico na subida com carga, eram subidas de 22%. Aqui tem dados de eficiência, também em subida e descida, sempre em inclinações de mais 22%, menos 22%, e a gente vê aqui uma vantagem do nepalês, especialmente sobre o calcasiano com carga, mas em termos de eficiência, a eficiência foi maior para o... foi menor para o calcasiano, eficiência mecânica, tanto na subida quanto na descida, ou seja, não bateu totalmente com o custo metabólico, e a gente vê a eficiência do trabalho negativo nesse eixo e aqui do trabalho positivo. As razões de eficiência de 1 para 4 e 1 para 5, que são essas linhas de isoeficiência, elas demarcam, elas definem que os valores que nós medimos e a forma que nós calculamos lá na montanha, elas estão dentro da zona daquilo que se sabe de eficiências do músculo isolado, são esses lineares aqui, ou seja, estão em zonas semelhantes, ou seja, elas são compatíveis com a ideia de uma eficiência muscular analisada. Essa é a interpretação. Muito bem. Continuando aqui, agora eu vou mostrar um outro estudo de... agora não tem inclinação, agora é corrida, tá? Estudo do ABE, desse mesmo grupo, agora de 2011, onde eles vão mostrar ali um fenômeno que vai aparecer lá nos estudos das mulheres africanas do free pass, seria um fenômeno de passe livre, em outras palavras, um fenômeno onde eu carrego carga e não gasto energia para isso, tá? O que que eles fizeram aqui? Eles usaram uma carga muito específica, tá? De 4% da massa corporal, ou seja, uma carga muito leve, que eles colocaram na mochila, tá? E analisaram o custo metabólico e também a atividade eletromiográfica de um par de músculos propulsores, antigravitários, eram vasto medial e gastroquinêve. E o que que eles observaram? O que que eles observaram de interessante? Que apareceu na situação com carga nas três inclinações, tá? era menos 5%, menos mais 5% e plano, 12 km por hora só nessa velocidade avaliaram e viram que quando eles colocavam 4% da massa corporal, o custo reduzia. Claro que o custo era dividido pela massa total, tá? Então, não deveria dar maiores valores porque era dividido pela massa total, mas o valor reduziu, o que que eles justificaram? Que provavelmente havia um mecanismo elástico atuando, né? Como é que eles avaliaram esse mecanismo elástico? De uma forma bem indireta e bem crítica, tá? Na literatura, mas é um dado que apareceu e apareceu para entender essas razões no downhill e no plano, na subida não 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 se deu essa diferença, tá? Mas o que que eles notaram? Eles avaliaram a razão de atividade excêntrica e concêntrica desse músculo e teria uma relação com o fator neuromuscular de um melhor uso do ciclo alongamento e encurtamento. Essa que é a razão. Ou seja, de certa forma, eu visualizo aqui uma justificativa por um mecanismo elástico mais otimizado. é um dado bem complicado porque no uphill não apareceu, né? Então, ainda não se entende por que que essa diferença está aqui e aqui também seria legal entender mais a mecânica do mecanismo massa-mola e não apenas um produto de um aspecto de controle neuromuscular de todo esse funcionamento mecânico. Mas, no plano e no downhill em parte são explicados por essa razão maior de excêntrico. Sujeitos com a maior carga eles ativam mais a excêntrica em relação à concêntrica. A razão, né? E isso mostra uma maior efetividade desse mecanismo elástico, digamos assim. E é uma coisa interessante. É 4% da massa corporal você reduzir o seu gasto de energia. É uma coisa interessante, não é pouca coisa. Bom, aqui, esse dado, esse artigo aqui é referente ao mestrado do Alex Fagundes que se tornou doutor agora faz poucas semanas, então homenagem para ele, parabéns para o nosso Alex, funcionário também, técnico de laboratório e tal, um cara incrível, que no mestrado estudou o efeito da carga em corredores de aventura sobre parâmetros de determinantes fisiológicas. a gente avaliou VO2 máximo limiares metabólicos e economia de corrida com carga na mochila, nesses corredores de aventura. E um dado interessante, bom, o que nós vimos é que não se modificou VO2, os limiares relativos foram iguais, claro, absolutos eram um pouquinho menores com carga. Agora, a coisa interessante é que nós vimos uma certa relação que acho que de prática é interessante, que em treinos ou execuções de exercício com carga em domínio severo, que é entre o segundo limiar ventilatório ou a fase máxima de concentração de lactato, fase máxima estável de concentração de lactato e VO2 máximo, nessa zona, nesse domínio severo, a cada 1% de carga em relação à massa corporal que tu adiciona, tu deveria estar para estar na mesma zona metabólica, mesma intensidade metabólica, tu deveria reduzir 1% a tua velocidade nesse regime. Esse foi um dos achados que acho prático para treino, esse controle de pace do corredor com a carga. e a economia de corrida ela foi piorando conforme o peso era aumentado, mas nesse caso nós não dividimos pela massa total, só pela massa corporal, que teria relação mais com os músculos, ou seja, indica que os músculos estão ativando mais para resolver a tarefa dessa carga linearmente com a massa adicional. Aqui não apareceu nenhum efeito de free pass a 7%, maior que 4%. Provavelmente a carga tem que ser bem específica para aparecer esse free pass. Muito bem, gente, vamos lá. Temos ainda uns 40 minutos de aula. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Vocês estão vivos? Tem gente? Muito bem, não tem nem chimarrão hoje, eu não preparei, é uma loucura. Vamos lá. O outro estava no café, agora está indo na água que o passarinho não toma, está ótimo. Na pé ainda. É, garrafinha estranha. Obesidade na marcha, o outro está no café, na velha escola do Fábio Lanferdini. Boa, isso aí, um litro por dia e haja coração. Obesidade na marcha. Vamos ver agora o terceiro caso, tá? Ao final, vamos falar um pouquinho desse problema. Nós estudamos em crianças, tem um artigo nosso publicado na Experimental Physiology, um estudo de mestrado do Henrique Bianchi, um estudo bem legal, e ali a gente abordou, aprendemos um pouquinho sobre esse caso aí e tem uns dados bem interessantes. Para começar, pessoal, vamos lembrar do óbvio. Quando o ser humano, a pessoa, se torna obesa, ela gasta mais energia para se locomover. Isso é óbvio e é assim mesmo. quando a gente pensa no total. Então tem um efeito de massa ali atuando diretamente. Fora problemas de aptidão cardiorrespiratória, que depois a gente vai chegar na economia. Mas esse dado é assim que acontece. O único porém é em casos, ainda como introdução, é em casos de obesidade mórbida. Em obesidade mórbida há situações, quando é variações pequenas, porque eles, em relação ao eutrófico, gastam mais energia. Imagina, obesidade mórbida é um caso crítico. Mas eles conseguem reduzir um pouquinho esse aumento do gasto de energia, vamos chamar assim, eles conseguem atenuar esse aumento em função de um mecanismo pendular em torno de uma massa, eles chamam de, não é massa visceral, é o wobbling mass, é um termo assim, ou seja, uma massa que balança, tem um termo melhor para isso, que é da gordura, em torno da estrutura óssea, que auxilia um pouquinho em trocas de energia mecânica. Então isso já tem estudos do professor Malatesta, de Lausanne, está estudando também essa linha da fisiomecânica, com excelentes trabalhos também, e ele mostrou isso. Então é o único caso que foge dessa regra geral. Então vamos começar introduzindo um pouquinho assim o assunto. Mas vamos lá, vamos para os dados aqui do Reynolds, que é de um aluno da linha ali do grupo do professor Cran, em que eles avaliam o custo metabólico bruto e líquido, que seria o quê? Contando o valor do consumo em pé, lembrando que é o que que a gente faz. Nas coletas em fisiomecânica, quando a gente vai avaliar a economia de caminhada e corrida, é importante sempre fazer uma avaliação da pessoa em pé. a gente faz uma etapa ali de basal, que a gente chama, ou repouso, que é a pessoa sentada, cinco minutos ou dez minutos, e depois a gente coloca a pessoa em torno de sete a dez minutos em pé, para o valor em pé. E é esse o valor desse consumo de oxigênio nessa posição em pé o que nós vamos subtrair lá do valor em exercício. Então aqui estão expressos o valor do custo metabólico bruto, que é quantificando tudo, inclusive esse valor em pé, sem subtrair, ou subtraindo o valor em pé, que é sempre um pouco menor, é sempre os valores aqui abaixo, são esses, o custo, esse líquido, o net, sempre um pouquinho menor. Em quais situações? Aqui temos dois efeitos sobre esse custo, já tem um ali que é a expressão, mas tem outros dois que é a inclinação, e eu vou trazer aqui resumindo um pouquinho, seria esses valores mais à esquerda, em cima, é maior a inclinação, então aqui eu tenho nove graus de inclinação, que seriam mais ou menos dezoito, lembrem, dobrem esse valor, embora não seja exatamente assim, é perto disso, dezoito por cento de inclinação, doze por cento de inclinação, seis por cento de inclinação, opa, plano, ah, e o plano sobreposto, plano e menos três aqui, os valores um pouco sobrepostos, tá, que mostram já coisas interessantes, né, plano e negativo, esses valores não se alteram, tá, em obeso, tá, e o, ah, e os valores branco e preto são os valores do obeso e do eutrópico, desculpa, gente, é o valor aqui embaixo que eu tenho o gross e o net, tá, são os gráficos diferentes, né, que é da obesidade, que dá claramente pra notar que aqui tem mais diferença, né, em maior inclinação e vai reduzindo essa diferença. Isso aqui é um dado sensacional, porque ela nos faz pensar assim, vamos olhar pro valor líquido, que é o valor mais de economia, digamos assim, mais ligado à função muscular, tá, o que que a gente vê aqui, pessoal, que conforme a inclinação vai aumentando, que seria daqui pra cá, então eu venho do plano e vou indo pra inclinação, cada vez sendo uma inclinação maior, eu tenho a tarefa de carregar minha massa corporal aumenta, porque cada vez que eu aumento a inclinação, mais eu tenho a tarefa de variar minha energia potencial, ela cada vez toma mais peso no custo total, a gente chama isso de custo inevitável, quando eu tô na inclinação eu tenho um custo inevitável, que é levar meu corpo de um ponto ao outro, depois eu tenho outros ainda de variar um pouquinho a velocidade, que é variar a energia cinética, o trabalho interno, mas essa tarefa ligada ao trabalho externo, que é elevar meu corpo de um ponto a outro alto, ele cada vez aumenta mais nas inclinações, né, e aqui eu tenho a questão inevitável de elevar o meu corpo todo pra lá, e ele parece ser mais importante, mesmo quando eu avalio de forma líquida, né, então, claro, sempre dividido pela massa total, mas mesmo subtraindo aquele valor de repouso. Isso aqui também mostra que quando eu considero o valor em repouso, que é a parte de cima, essas diferenças são maiores, ou seja, parte das diferenças numa perda de economia no obeso é simplesmente por ele ter mais massa e eu ter que gastar mais energia, isso tá muito relacionado também a uma inatividade, a gente lembra, né, pessoas destreinadas aerobicamente, tem frequência cardíaca de repouso mais alta, tem um gasto basal também, às vezes mais alto, são sinais de economia piorada de forma geral, e isso também vai impactar no valor total quando eu avalio de forma bruta, todo, né, o valor. Mas mesmo quando eu tiro isso e só calculo o custo de transporte só pra logo comover meu corpo, eu pago um preço. é maior também, tá? E vejam que não tem diferença quando eu comparo ali também a questão da negativa, né, inclinação negativa, leve, foi aqui, 6%, né, e plano, tá? Mas no plano não aparece, isso chama atenção, tá? Quando eu pego, divido pela massa total, esse valor não, não se altera, isso aí é uma coisa interessante. Outro dado interessante, pessoal, é que pra zonas de intensidade moderada, tá, eles vão fazer o que? Eles vão expressar esse valor de custo também em termos de percentual do VO2 de pico, tá? que me mostra um pouquinho aquela ideia do motor, que zona, embora isso também varie de obeso, porque depende do limiar, tá? Então, tem seu limite também, o uso dessa expressão, assim como percentual do VO2, mas ele me dá uma boa ideia de zonas de treinamento com esse gráfico, tá? e ele mostra o seguinte, que eu tenho aqui uma questão bem interessante, eu consigo treinar em zonas de intensidade de treinamento aeróbico, às vezes, de forma mais fácil nas inclinações, podendo usar até velocidades baixas de inclinação pra treinar numa zona de adaptação aeróbica. e qual é a vantagem de tudo isso, gente? Lembrando da questão de motor e máquina, que no obeso eu tenho um limite da máquina, né? Eu tenho uma massa total que posso mais lesionar membros inferiores, articulações, por causa dos impactos dessa carga, mesmo sendo caminhado, mas em se tratando de obeso, esse risco é maior. Eu, treinando em inclinações, eu reduzo a velocidade e tenho menor impacto por já estar em inclinação, como a gente já viu nas aulas lá de biomecânica do início. Ou seja, é uma boa estratégia de treino, treinar em inclinações, né? Porque eu coloco meu aluno a treinar em zonas de adaptação aeróbica em velocidades menores de caminhada. Essa é a dica, tá? Bom, pessoal, aqui eu tenho agora os dados do Henrique Bianchi, tá? Em que eu avalie o custo de transporte em crianças obesas. Eram crianças de 9 a 11 anos, tá? E o que que aparece aqui, gente? Aqui aparece um valor que isso não é novo na literatura, diferente ali do estudo do Reynolds, que era em adultos, aqui com criança. Aqui tem até uma certa inversão, né? o grupo obeso gastando menos energia quando eu divido pela massa total, né? E por isso que às vezes se afirma também que essa diferença desapareceria se eu dividisse pela massa de gordura, pela massa muscular apenas, tá? Que aí essa massa a mais de gordura não reduziria tanto o gasto de energia. Mas aqui aparece um dado que às vezes aparece na literatura também, às vezes está no limiar ali, que mostra isso, né? Que quando eu divido pela massa total, primeiro posso desaparecer as diferenças, vejam, isso aqui é tudo no plano, como aconteceu com o Reynolds, né? Os valores no plano eram iguais, embora a potência metabólica mesmo no plano seja diferente, tá? Lembrando disso, mas o custo, a economia disso é igual ou às vezes até invertida. O obeso é um pouco mais econômico, que é um pouco estranho afirmar isso. A gente não pode afirmar que na verdade que o obeso é econômico. só temos que cuidar com a forma de expressão disso, né? Nesse caso, necessitaria certamente normalizar por um valor mais específico a função muscular, que seria dividir pela massa livre de gordura, digamos assim. Aí essas diferenças, elas desapareceriam ou até, inclusive, o obeso seria um pouquinho mais dispendioso, tá? Mas o interessante é que a causa, nesse estudo do Henrique, a gente observou que a causa desse gasto de energia maior, avaliado de forma absoluta, ela está ligada em velocidades maiores a um trabalho interno de braço e perna maiores, em maiores velocidades, a 4 e 5 quilômetros por hora, que são velocidades mais típicas de treinamento aeróbico no plano, necessárias para gerar adaptações no plano. Então, ali eu tenho um cuidado da questão da técnica de movimento que vai estar explicando, em parte, o maior gasto de energia. Nós tínhamos uma hipótese que se confirmou que esse maior uso de braço e perna estaria ligado também a movimentos um pouquinho fugindo dos planos que a gente chama dos planos, fugindo dos planos sagitais, seriam os planos não sagitais, como é do jargão da análise de marcha, seriam movimentos mais lateralizados, mais no plano frontal e transverso. E é isso, das crianças obesas é isso também que a gente tem, esse é o dado interessante, então, resumindo um pouco a aula, pessoal, finalizando aqui, sobre locomoção de crianças e adolescentes. Crianças caminham de modo semelhante a adultos, mas em mesmas velocidades geram maior potência externa e por isso são menos econômicas. Mecanismo pendular e trabalho mecânico atingem valores normais até dois anos, no máximo, viram que até era um pouco menos, mas até dois anos de idade, seguramente, mecanismo pendular e trabalho mecânico tem padrões normais em relação até a adultos, ou seja, as diferenças de economia não são ligadas a pêndulo, nesse caso, e o trabalho, o mecanismo elástico, ele melhora ao longo da infância, tendo pico a 17 anos de idade, mais ou menos na adolescência e depois cai lentamente com o envelhecimento, nessa parte de crianças e adolescentes. Sobre a fisiomecânica da locomoção com cargas, primeiro dado, lembrando lá do estudo do Bastien, carga não afeta a VOC, a velocidade ótima de caminhada, nem o mecanismo pendular, no plano e nas inclinações. Isso se estende também para as inclinações com o estudo da gomenhuca e a localização da carga afeta o custo. É carga dependente, digamos também, mas ela afeta a partir dos 6 kg que tem um custo maior por não estar carregando próximo do seu centro de massa, que é a estratégia de mochila. Embora, tenha muitas perguntas sobre isso, por exemplo, se carrega cargas desequilibradas, isso não se sabe, tem muita pergunta que é um pouco básica ainda que não foi bem explorada sobre isso, mas essas principais mais ou menos tentei trazer para vocês. O mecanismo pendular atua até em 15%, isso é do dado da gomenhuca, então lembrando, vai até uns 30 e poucos por cento do mecanismo pendular, lembrando que o mecanismo pendular no plano, na velocidade ótima, ele vai até 65 ou 70%, a 15% ele reduz para 30%, mas não é desprezível, 30% de redução do trabalho todo externo é muita coisa, então ele é importante também nas inclinações, até 15%. O custo de nepaleses é menor, apenas na inclinação positiva e com carga, com melhor eficiência, então lembrando disso, é muito específico, essa economia que eles têm, que é de 30%, é um valor geral que eu não tenho falado em aula, ela é muito específica para a situação com carga e subida, esses caras fazem mais de 8 horas por dia de carregamento de carga, então é interessante saber isso, quando eles estão descendo lomba ou estão sem a carga, essa diferença de economia desaparece, então há ali uma ação muscular bem específica, e o fenômeno do free ride, free pass, free ride, não estava dizendo errado, acontece na corrida com 4% da massa corporal, um dado lá do Abe, Abe, sobre a locomoção de obesos, adultos e crianças obesas gastam mais energia total, mas quando normalizado por massa corporal a relação inverte, mas cuidado, nos adultos desaparece, nas crianças inverte, o trabalho interno parece explicar um adicional gasto energético em velocidades maiores, em crianças obesas, mas em velocidades maiores, 4 e 5, que às vezes pode ser deixado geral, porque é velocidades mais usadas também, e obesos caminham em intensidades relativas maiores do que o trófico, então isso tem que ter um cuidado de treinamento aeróbico para definir bem essas cargas, e a locomoção em inclinações, o treinamento aeróbico de caminhada em inclinação, ele é uma boa estratégia pela questão do impacto para obesos, isso já tem vários registros desses estudos, desses grupos de fisiomecânica indicando isso, e para obesos é bem interessante, velocidades menores também, onde o custo é maior, a fase baixa ali, também é uma coisa interessante para eles, em função desse risco maior de lesões. É isso aí. Perguntas, tranquilo, um comentário, falei, 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 embalado hoje. Eu achei bom esse resuminho final, porque daí a gente consegue definir melhor, porque é bastante conteúdo. Sim, já tirar algumas ideias chiclé, aquelas coisas que tem que grudar e depois ir para os aprofundamentos. Uma boa mesmo. é isso aí, gente. Então, tem uma coisa só de tamanho que eu acho que é legal, já que tem aluno do Jean, que tem essas teorias do tamanho ali, elas se aplicam para o nome que se dá para isso, o professor Alexander denominou, acho que eu já falei em aula, que é a teoria das similaridades dinâmicas, de onde sai o número de Frode, e essas relações são alométricas. O que eles observaram, que acho que é uma coisa que o nosso grupo vai querer fazer quando a gente conseguir fazer mais essa aproximação com esses dados de morfologia, de mecânica muscular e tal, e de tendão versus a fisiomecânica, que é entender também as relações da capacidade de armazenar energia e tamanho de tecidos. O que eles, o que os caras encontraram é que é uma relação linear e não alométrica, ela é isométrica, digamos assim, e isso não fecha bem as pontas com a possibilidade, por exemplo, de canguru, que é um animal um pouco maior, conseguir usar mais energia. Provavelmente há um ponto ótimo de tamanho ali, animais maiores já não conseguem usar tanto essa energia porque eles têm um limite de construção mesmo, de tendão, para os músculos propulsores que têm que gerar aquele trabalho positivo a cada passada que provavelmente seria acima do limite desses tecidos. Então, não só por uma questão de ineficiência desse tecido, mas também por um risco de lesão, eles não conseguem usar tanto essa energia. Embora a eficiência aumente toda e não fecha ainda o cálculo todo, então tem alguma outra coisa explicando isso. Mas esse é um, assim, eu acho que uma coisa bem legal, eu não estou aqui, mas um livro que é muito legal disso é sobre mecanismo elástico na natureza do Alexander. Eu tenho ele xerocado e tenho, acho que lá no laboratório, lá na sala do Cruel, a gente tem esse livro, que é um livro base para entender aqueles estudos dos anos 70 sobre esse uso de energia elástica e tal, em movimento. Os caras foram muito pioneiros, os caras com, por exemplo, a videofluoroscopia que a gente sabe que está cada vez melhor, mas já existe há muito tempo, lá nos anos 70 os caras conseguiram fazer câmeras raio-x, mais manuais, conseguiram sincronizar direito, fazer movimentos de ações, então conseguiram ter análises de tecidos em alguns animais há um tempão atrás, antes de se tornarem comerciais. E são parte desses grupos que acho que é legal da gente reler também, que eles deram os fundamentos dessa área, desse livro. o mecanismo elástico do Alexander. É isso aí, Pri, Canadá, tudo bem? Está viva? Vou testar ela. Vou deixar ela mal, está gravando ainda. Acho que ela caiu, professor. Vou parar, vou parar a gravação. Ela tinha mandado uma mensagem que estava trancando e tal. É, acho que está só nós quatro.